Os famosos nomes com duplo sentido nunca saem de moda, né? Impressionante. É uma brincadeira que sempre foi engraçada e acho que vai continuar sendo por muito tempo. Aqui reuni algumas dessas trollagens feitas durante transmissões ao vivo. Portanto, divirtam-se. Quanto mais sério o evento, mais engraçadas ficam essas pegadinhas. Exatamente. Muita coisa ainda pra acontecer em São José da Laje. Mande salve pro Jacinto Leite, aqui no Rego. É o Jacinto, né? Interessante, né, rapaz? Aqui também tem no YouTube e tem ele aí e tem outro chamado. Isso foi a nossa produção, rapaz, colocando aqui em off, né? Foi no YouTube aí, rapaz, colocando essas coisas, né? Pois é. A famosa Deide Costa está sempre presente nessas brincadeiras infames. Outro jeito. A Deide Costa faz aquela introdução que tô sabendo que ninguém valia, etc, etc, etc. Mas o importante é dizer que, do mesmo jeito que os clubes não abriram mão dos jogos por conta da receita... E tem narrador que cai várias vezes nessas trollagens. Aí no nosso bate-papo. Alô, Ronaldo, manda um abraço pra minha tia. A Deide Costa. Alô, Deide Costa. Bacão, então, né? Bacão tá aqui. O Vitor. Moçada, todinha. Desportivo Brasil assistindo de Campo Grande. Mato Grosso, um abraço. O Globo tá dizendo aqui, manda um abraço pra meu primo Jacinto Leite. Alguns narradores até percebem o erro, mas aí já é tarde demais. Você continua participando do ESPNT em Djokovic e Federer. Ana Clara, Renato Lessa, Karina Sena, Paula Nabussa. Cai, né? Dancei. Agora eu dancei. Acabo de perder a minha invencibilidade. Com essas malditas pegadinhas de engraçadinhos. Esse aqui não só não percebeu o erro, como falou com muita ênfase e ainda repetiu. E olha, o Cuca Beludo já enganou tanta gente que virou o doutor nisso. E no interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo participando pelas redes sociais falou, ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor não... E quando falamos em empreendimentos duvidosos, não podemos esquecer do famoso Simas Turbo, que aparece em tudo o que é programa. Ela tá lá na oficina Simas Turbo e a galera toda tá acompanhando. Dizendo assim um alô pra oficinas Simas Turbo, acompanhando sempre a FCF TV. Um abraço então pela participação aí do Bruno também com a gente. Agora vamos lá, manda um abraço aqui pra mecânica Simas Turbo. Todo mundo assistindo vocês aqui. O Lucas Abreu. Ai, eu errei. Dessa vez eu caí. Dessa vez eu caí. Simas Turbo. Vou até repetir. Caí pela primeira vez, gente. Uma dica de ouro. Se o nome começar com Jacinto, nem termine a leitura. Desculpe os verdadeiros Jacintos, mas é por uma questão nobre. Esse narrador aqui, por exemplo, ficou nervoso com a brincadeira. Enquanto isso, Carlos Campos, atenção Jacinto Pinto. O Lucas Gabriel está te mandando um abraço aí, meu querido. Vê se esse negócio é de Jacinto Pinto aí. Se não é palhaçada, tem uma desengraçadinha que fica com palhaçada. Cara que não tem o que fazer, fica com mensagem escrota na hora da transmissão, né? Se for, meu amigo, você tá com palhaçada, sai da nossa transmissão, por favor, viu? Tem ninguém moleque aqui não, com brincadeira, não. E a Oficina Simas não é a única pessoa jurídica nessa confusão, não. Manda um abraço pra galera do Power Guidão Bike Club. Power Guidão! Power Guidão! Power Guidão! E por fim, termino com um grupo de amigos mais famosos da internet. ...tá sempre conosco. Fala de onde você tá conversando conosco, hein, galera? Tem a turma lá de Governador Valadares também, ó. O Kikozinho, Lindinho. Que isso, que isso. Tá mandando aqui um monte de gente. É isso aí, galera. Espero que tenham dado boas risadas com esse vídeo. Curta pra eu entender que vocês querem mais desse tipo. Se inscreva para não perder os próximos. Um grande abraço a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri